Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Roça. Hoje pessoal eu vim arrancar um pé de aipim, porque chegar em casa eu vou lavar, cortar, para colocar, para fermentar, que a gente chama maçapurba. É o nome mais comum, também chamamos também por carimã, mas o mais comum a gente chamar é maçapurba. Tá carregado, hein? Tem mais, não? Parece que tem mais aí. Não tá grossa não, parece não. Nem se diz, viu, Matheus, que o pé de aipim que tiver virado não tá muito carregado. Tá vendo aí, pessoal? Comprovado isso aí que o povo fala. Porque, ó, pouquíssima raiz. É, de pouca mesmo. Com relação ao tronco, né? É. É um desse assim, ó, daquele ali, pessoal. Deve tá bem carregado. Qual? Esse aqui? Esse aqui, esse. Todos os dois aí, do seu lado. Ele tá bem carregado. É, a sacola coube. Enchei a sacola. Mas tem que levar devagar pra isso. É. Rasgou. Vem. Bora lá, meu povo. Aqui, ó. Tá, vou lavando. Bora, Matheus. Bora. Agora eu vou lavar o aipim. Pra colocar pra... Colocar de molho. E aí a gente corta assim, ó. Pequeno. Num instante amolece. A gente descasca aqui também, viu? Vai lá, vai ter lavado. O balde já tá aqui, ó. Aqui, ó, minha gente, a quantidade que deu, ó. Ó. Agora eu vou encher de água. Daqui a três dias tá mole. Pra fazer, né, o outro processo. Meu povo, peço a vocês que deixe bastante joinha aí, meu povo. Se inscreve aí nesse canal. Me ajuda aí a compartilhar esse vídeo. Aqui, ó, minha gente. Bota, ó. Enche de água. E agora tampa. E espera a fermentação. Daqui a três dias tá pronto. Pra gente fazer o outro processo. Deixe bastante joinha aí, minha gente. Isso aqui eu vou guardar dentro de casa. Já se passaram, ó, três dias. E o empim já está mole. Vamos ver? Aqui, ó. Não está água. E aí eu vou estar lavando. Vou escorrer aqui esse empim. E aí? Era bom na peneira. Ah, no caso das pessoas que não tem peneira. Pode ser assim, ó, pessoal. Bota assim, ó. No saco. Esse saco de pano, ó. Bora improvisar. Aqui, ó. Como é que fica o empim. Molinho, assim. Aquela água da fermentação, ó. Esse empim deu amarelo, ó. Com a massa. Depois a gente peneira. Tem que botar bastante água. Depois peneirar, meu Deus. Isso tem que lavar bem lavado. É botando água, ó. Espremendo aqui, ó. Agora eu vou pegar outro pano. Não vou usar mais esse saco ali. Vou usar esse pano aqui, ó. Esse saquinho. Porque agora... Eu vou espremer solto. Essa massa é bem tostida. Agora eu vou pegar aqui pra colocar no sol. Pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Bora lá? Forrar aqui pra colocar a massa. Pra secar mais rápido. Assim dá certo. Tá caindo um pouco, né? E depois peneira no instante. Aqui, ó pessoal, a massa. Eu peneirei. Agora eu vou fazer o beiju que a gente assa aqui na folha da bananeira. Beiju de folha. Vou colocar aqui, ó. Três ovos. Vai ficar bem amarelinho. Porque os ovos são de galinha caipira. Aqui eu vou adicionar açúcar. Eu vou dar uma mexida assim, ó. Eu vou colocar, ó. Três colheres de sopa. E margarina. Tá? Colher de sopa bem cheia. Ó. E vai adicionar mais um pouquinho de açúcar. Em torno de cinco colheres de açúcar. Fica um beiju muito bom. Já tirei aqui, ó. A folha da bananeira, ó. Só vou passar no fogo ali pra murchar. Pra deixar a folha bem flexível. Pra não rachar. Feito isso, ó. Vou adicionar aos poucos. Aqui eu tenho três xícaras de 240 ml. Três xícaras de massa. Eu vou adicionar um aos poucos. Adiciona mais, ó. Mesmo peneirando, ainda fica esses gruminhos. E como a gente, né, mistura na massa, vai sumindo. Vai adicionar mais. Aí, ó. A quantidade certinha. Três xícaras de massa, né? Cada xícara tem 240 ml. Dessa xícara aqui, ó. Aqui aí tem o leite, ó. O leite de coco. Leite fresquinho, ó. Bem grosso. Fica muito bom. Isso aqui não tem nem comparação ao pão, viu, minha gente? Fica muito saboroso esse cerveju. Passei as palhas ali no fogo. Já mexeram. Agora eu vou colocar aqui os beijus pra assar. Fica que ser fino. Pra assar rápido. Faz assim, ó. E aqui, ó. Corre. Já vai arrumando aqui, ó. Já vai arrumando, ó. Assim vai gravar muito. Já tenho a assadeira preparada. Já vou colocar aí e passar. Já ficaram prontos. Tanto bolo, ó. Mas tá bastante quente, pessoal. E o beiju. Aí como é que fica, ó. Tá um cheirinho incrível, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí, pessoal. Um forte abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau, gente! Tchau, tchau. Obrigado.